O que é que ele leva, não é? Ele bota os pés, não fala, não bota nenhuma coisa, ó. De uma lá, né? De uma lá, leva a fé, ó. Aí todo mundo está fora, né? Há uma hora ele vai botar os pés, não. Pegou, Neto, pegou, Neto. Aê, menino. Cuida, menino. Neto, foi um filho. Vidinho, viu? Isso aqui é o ligeirinho, viu? A terceira coleta da minha mão. Só agradecer a Deus, ó. Hoje é quanto do meu aí, Zé Lino? Hoje é 12 de maio de 2022. 12 de maio de 2022, viu? Ligeirinho na pegada. Cuida que cuida. É só agradecer a Deus, primeiramente. Agradecer ao meu parceiro Juscelino que está aqui, maio. Isso é de tarde, viu? 3 horas da tarde. Meu parceiro Juscelino está aqui, ó. Cuide. Esse é o iniciantezinho, viu? Esse é o ligeirinho. Segunda coleta, parece. Essa é a terceira. Para mim é a segunda. Esse aqui é o ligeirinho na minha mão. Cuida que cuida. Só agradecer a Deus, viu? Esse é o meu parceiro Pedro do Agudão, Chuchu. Deixa eu ver mais. Nini. Beira de Seca. É meu amigo Nenê. Dó de Caruaru. Seu Marco de Caruaru. Deixa eu ver quem mais. É gente demais, viu? Hoje é quanto, Zé Lino? Hoje é 12 de maio de 2022. 12 de maio de 2022, viu? Tchau, tchau.